A cada dia se torna mais conhecidos novos casos de violência e abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Rondônia registra todos os dias inúmeros casos. A psicóloga Ana Fuji relata que o problema é grave e isso geralmente acontece no próprio círculo familiar. Essas crianças geralmente, adolescentes também, né, são numa faixa de 5, 7, 8 aninhos e os adolescentes, mais ou menos, de 12 até 16 anos. Infelizmente, a maioria das vezes acontece no próprio núcleo próxima à família, se não no próprio núcleo. Então eu tenho casos de crianças que foram abusadas sexualmente por padrastos, por pais, por mães, ou então a mãe é cúmplice. Então são crianças que também, além do abuso sexual, elas são vítimas de negligência familiar. São crianças muitas vezes negligenciadas. Mesmo os pais ou a mãe denunciando, mas a criança já foi exposta por um grande tempo à negligência. Então, infelizmente, são pessoas que são acima de qualquer suspeita, que a família até confia e que até fica surpresa quando essa criança fala que foi vítima de abuso sexual. Pelas atitudes manifestadas pelas crianças, é possível identificar um sujeito a abuso ou violência. A família precisa estar atenta. São crianças, geralmente, com muito problema de adaptação social. Ou elas se isolam ou são agressivas. Tem pouco asseio de si. Geralmente são muito difíceis de expor as emoções dela, principalmente com paixão, esse tipo de coisa. chora com facilidade, ou então tem dificuldade de interagir com as pessoas. Nos comportamentos psicossomáticos, elas geralmente fazem xixi na cama ou fazem cocô na roupa, que a gente chama de enurese e ecoprese. Então esse tipo de comportamento é verificado nessas crianças que são vítimas de violência sexual, física e de negligência, de lares desestruturados. Já a criança que tem um lar estruturado, porém não é negligenciada, tem cuidado. Ela muda o comportamento repentinamente. Então é aquela criança abusada por pessoas próximas à família, ou até por estranhos, mas principalmente próximos à família. Ela se isola, ela não quer ir para a escola se o agente aliciador for na escola, ou no médico, ou qualquer outra pessoa próxima, um amigo, um parente, né? Ela não quer chegar perto dessa pessoa. Às vezes a família acha que é uma falta de educação da criança e não é. A criança se isola, a criança começa a ter medo de dormir sozinha, faz xixi na cama também, ou cocô. E a criança, você pergunta o que ela tem, ela fala que não, ela começa a ter medos. A psicóloga deixa claro que o aumento dos casos de abuso sexual e também violência contra crianças e adolescentes não é apenas devido à quarentena do coronavírus, e sim à falta de estrutura que existe em muitas famílias. A pandemia não leva a isso, nem ao espancamento, à violência física e nem ao abuso sexual. Se acontece, é porque a família já tem um problema de laços familiares muito intenso. Agora, realmente, essa criança, se ela fica, de repente, em quarentena com uma pessoa que já tem uma predisposição à pedofilia, ao abuso sexual da criança, da adolescente, ela vai estar mais exposta. Mas isso não surge com a quarentena, tá? Lógico que, às vezes, um pouco de discussão, mais intransgizência, isso acontece. Mas se já chega a esse patamar, isso já está predeterminado. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente fica um pouco estressado, é uma coisa. Agora, chegar a esse nível de violência, tanto sexual quanto física, a pessoa já tem uma desestrutura, a família já tem uma desestrutura. A primeira coisa é denunciar. Então, ou vai na DEAN, na delegacia da criança e da adolescente, ou então procura o CREAS. Então, muitas famílias procuram o CREAS e esse faz os primeiros atendimentos, tanto tem o apoio de assistência social e a psicóloga social. Então, ela dá todo esse primeiro apoio, acolhimento às famílias e à vítima. E, depois, ela encaminha, no caso, para o psicólogo clínico, que sou eu, para fazer um acompanhamento psicológico, um psicodiagnóstico, avaliar quais os prejuízos emocionais e até cognitivos que essa criança tem.